Em várias partes de Goiânia, os moradores escutaram, nessa noite de domingo, um foguetório. Era uma comemoração ao aniversário da torcida organizada do Vila Nova, a Esquadrão. Pelo menos 20 pontos da cidade tinham membros reunidos. O evento já estava previsto e, inclusive, contava com a segurança da Polícia Militar, que fez um acordo entre as torcidas antes do foguetório acontecer. A Polícia Militar diligentemente fez várias reuniões com membros das duas torcidas para justamente evitar o que ocorreu ontem, que eram os conflitos. Então ficou acordado que as torcidas teriam que respeitar o local onde aconteceram esse evento, que eles chamam de foguetório. Já passava da meia-noite quando, segundo a Polícia Militar, membros da Força Jovem se aproximaram pela Rua Reno, no Jardim Novo Mundo, e provocaram uma discussão. Ainda de acordo com a PM, os integrantes da Esquadrão reagiram com tiros e balearam cinco pessoas. Todas foram levadas para o hospital. Três horas depois do crime, a polícia conseguiu prender três dos quatro homens suspeitos dos disparos. Eles têm idades entre 30 e 37 anos e dois já têm passagens pela polícia. Na casa do suspeito que está foragido, os militares apreenderam uma arma, carregador e munições. Nós continuamos em diligências. Atrás desse quarto autor já temos a qualificação, que inclusive ele portava uma pistola calibre 9mm de uso restrito. Nós apreendemos em um carregador e munições, mas nós não paramos as nossas diligências até que nós prendamos esse último autor. Para a polícia, alguns integrantes da Força Jovem, torcida organizada do Goiás, que foram até o ponto onde acontecia a comemoração da torcida rival, tentaram justificar a confusão. Eles tentaram justificar que estavam ali pegando um atalho e, por coincidência, passaram próximo dessa região. Mas todos já sabiam dos locais que aconteceriam esse foguetório e estava acordado que nenhuma torcida rival aproximaria, respeitaria esse acordo. E eles desrespeitaram e aquasionaram essa série de atos de violência. O comandante do policiamento da capital alerta que o motivo dessas brigas nada tem a ver com futebol. Nós temos dado de forma integrada uma série de respostas. Inclusive para diminuir essa violência. Mas é difícil quando a gente faz isso e do outro lado a gente tem um criminoso. Ele não cumpre o acordo. Dos cinco homens baleados, três receberam alta e dois permanecem internados no Hospital de Urgências de Goiânia. Um deles, que foi atingido por cinco tiros no peito, está em estado grave.